Música Já o é sede para a terceira edição do treinamento preparatório da operação SP Sempre Alerta. A campanha SP Sempre Alerta foi lançada pelo governo do estado de São Paulo no fim do ano passado e tem como foco a prevenção de desastres. O treinamento aconteceu no auditório da FATEC em Jaú e contou com a participação da defesa civil de diversos municípios da região. A iniciativa tem como objetivo especializar agentes municipais para atuação em ocorrências típicas do período chuvoso, além de outras demandas. Quem conduziu o encontro foi o tenente Caio Veneziani, que faz parte do núcleo de capacitação da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do estado. Quando a gente fala de defesa civil, a gente trabalha com desastres, o interior tem aumentado muito o número de ocorrências, de grandes emergências envolvendo principalmente inundação e tudo que a envolve. E foi até uma necessidade dos próprios municípios solicitando para a gente esse tipo de treinamento, capacitação, que ela é feita de forma regular, mais na faixa litorânea do estado, capital e região metropolitana, Campinas e região metropolitana, esse tipo de fenômeno mais comum a gente já faz de forma regular. Então esse ano a campanha São Paulo Sempre Alerta, estamos fazendo agora a terceira edição, já teve uma em Votuporanga e a outra em Presidente Prudente, desse treinamento, justamente convidando os municípios da região que sentem essa necessidade de se preparar, de se capacitar para esse período de chuvoso. O encontro contou com palestras relacionadas a diversos temas correlatos à área de atuação da defesa civil, como, por exemplo, logística humanitária em casos de desastres, atuação para combate à dengue, atendimento a ocorrências envolvendo fios energizados e quedas de árvores, entre outros temas. Para Milani, que é coordenador da defesa civil de Bocaina, o treinamento é fundamental para capacitar as equipes locais. Esse treinamento, Bruno, é muito importante aqui para a nossa micro região de Jaú. Nós não tínhamos esse treinamento até o ano passado, até agradecer o Coronel Engel, o governo do Estado, por estender esses treinamentos às cidades do interior. Nós temos uma evolução muito grande nos desastres relacionados às chuvas de verão. Então, para nós, principalmente nós, os municípios pequenos, que não tínhamos essa capacitação, para nós está sendo excelente, porque agora nós vamos ter um outro modo de atender as nossas ocorrências, com mais técnicas, com mais rapidez, para atender as demandas necessárias no período de chuvas de verão. Milani ainda enfatizou a importância da criação de um grupo de trabalho que envolve a defesa civil de várias cidades da micro região de Jaú. Nós temos um grupo que nós formamos por nós mesmos, que a gente faz o monitoramento climático. Então, tem sempre um de cada cidade ali fazendo o monitoramento das chuvas, avisando um ou outro das situações e a cooperação entre as cidades. Às vezes, quando é necessário demandar uma equipe, nós juntamos todas as defesas civis para ir atender aquela demanda maior ali que excede a capacidade do município. Então, essa integração, que foi a iniciativa minha e do Rodrigo, aqui de Jaú, está fazendo muito efeito. Essa troca de experiências, essa conversa, esse monitoramento, está interessante até estender para outras micro regiões, que vai facilitar o trabalho, vai melhorar o atendimento das ocorrências nas nossas cidades. O secretário municipal de proteção e defesa civil de Jaú, Rodrigo de Paula, comemorou a parceria entre o município e o governo do estado e ressaltou que a ação é inédita em Jaú. Onde é histórico para a cidade de Jaú, onde a gente celebra e comemora a vinda do Palácio dos Bandeirantes através da Casa Militar, Defesa Civil do Estado de São Paulo, pela primeira vez. É a primeira vez na história de Jaú que existe esse investimento na capacitação dos nossos agentes de defesa civil, local e regional. Isso mostra, Bruna, que nós estamos sendo vistos por eles, que as obras necessárias para a defesa civil passarão a ser vistas e a possibilidade de que delas acontecer é muito grande, porque eles falaram, poxa, Jaú tem uma defesa civil agora que está funcionando, que está capacitando, está buscando representatividade. Hoje são mais de 45 cidades que estão presentes aqui, são irmãos e irmãs de colete, como nós costumamos chamar, que são pessoas que dedicam sua vida pelo próximo. A defesa civil da cidade de Jaú, Secretaria de Proteção e Defesa Civil, Coordenadoria de Defesa Civil juntam forças, todas elas. Com o apoio do prefeito Ivan Cassaro, que tem dado capacidade para a gente liberdade de trabalho, o que é o mais importante, nós comemoramos. São várias obras que estão acontecendo, através do trabalho de defesa civil, obras no Rio Jaú, obras nos córregos de ligação ao Rio Jaú, obras no entorno para garantir que as águas que vêm de outras cidades não nos afetem, ou medidas preventivas e de respostas, que historicamente a defesa civil está fazendo, e hoje é mais um dia que ela sela esse compromisso, essa felicidade de ter em nossa cidade esse dia histórico.